Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou falar novamente sobre a Biswap, tá? E vou executar uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, lucrou, tira o risco, tá? Dá vontade de deixar lá, a ganância tenta falar mais alto, só que você tem que ter uma estratégia em mente, né? E seguir essa estratégia, porque depois você acaba se arrependendo. Claro que vai ter oportunidades que você não vai se arrepender, né? Mas segue a estratégia, definiu a estratégia? Segue a estratégia. Eu vou fazer também um rebalanceamento, tá? Mas eu não vou mostrar aqui, mas eu vou falar o que eu vou fazer de rebalanceamento, beleza? Então pra quem não sabe, eu vou ver se eu deixo o vídeo aqui em cima. Eu já fiz um vídeo falando sobre a Biswap, tá? É uma exchange descentralizada da rede da Binance, da rede da BSC, Binance Smart Chain. E eu investi, coloquei uma grana lá na Biswap. O token deles, deixa eu mostrar aqui pra vocês, estava por volta de 85 centavos de dólar. Agora tá chegando a 2 dólares o token deles, tá? Então vamos vir aqui em Launch Pool. O link dessa exchange descentralizada vai estar aqui. Ela tem um programa de indicação, então se você puder usar o meu link, quando você investir, eu vou ganhar um pequenininho, parte da taxa. Já vai estar ajudando aí a gente, o canal. Eu agradeço imensamente, tá? Então quando eu comprei, se eu não me engano, estava 0,85 e foi pra 1,96 dólares, tá? Eu fiz o vídeo, se eu não me engano, eu coloquei 160 ou 170 dólares, aí depois eu coloquei mais 100 dólares. Ou foi o contrário, eu botei 100 dólares e depois eu botei mais 170. Eu lembro que eu coloquei um pedaço no vídeo, aí depois eu pensei, pô, vou colocar um pouquinho a mais, porque essa porcentagem aqui anual estava 1.800%, tá? E eu falei, eu expliquei porque que ela ia caindo, que seria saudável ela cair, tá? E aconteceu o que eu falei, claro, porque não é uma... é previsível o que ia acontecer. Eu explico lá o porquê que cai, tá? Então, esses 270 viraram 717, ainda tem aqui um pouquinho aqui, mais 39. Então, 717, vamos botar 720, 760 dólares, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu risco, tá? E mais um pouquinho... não, eu vou tirar... é, eu vou tirar 350 dólares, eu vou fazer a conta aqui pra ver quanto que dá 350 dólares, sendo que eu coloquei 270, então eu vou tirar 270, que é o meu risco. O que que seria o risco? Foi o dinheiro que eu peguei pra investir, tá? Então, sempre que você for entrar num projeto, numa coisa nova, você tem que medir o risco e a recompensa, tá? Se você achar que valer a pena, vai fundo. E sempre também coloque uma porcentagem que caso você perca... não falo de perder tudo, mas se desvalorizasse a moeda, alguma coisa do tipo, não faria muita falta, tá? Então vocês têm que pensar nisso também. Vai investir em alguma coisa diferente? Coloca um valor menor, beleza? Bom, rapaziada, qual a melhor forma de calcular? Colocar no swap aqui, tá? O que que é o swap? É você trocar uma moeda por outra. Então, é o BSW que eu vou trocar e eu vou trocar por BUSD, tá? Então, vamos lá. BUSD, tá aqui. Vamos colocar aqui. Eu falei que ia tirar 350 dólares, correto? A gente coloca aqui 350. Aqui a gente coloca a moeda deles, BSW, só pra gente saber quanto que vai dar. Então, 350 dólares são 177 BSW. Vou tirar 180 BSW pra poder vender, beleza? Então, vamos voltar lá no Launcher Pool. A gente vai clicar no menos, tá? Esse dinheiro, o que que eu vou fazer? Eu tô tirando o risco, então agora o dinheiro que tá ficando na plataforma é tudo lucro. Então, se eu perder tudo, por exemplo, eu não perdi nada porque eu já tirei o meu risco. Eu sempre falo isso pra vocês, tá? Então, vamos tirar 180, vai ser metade das moedas ali. Tá, 180. Eu acredito que ela pode chegar até uns 5 dólares de boa, tá? Por que isso? Porque eu invisto na Pancake. Eu invisto na Pancake, a Pancake chegou a bater 30 dólares. As criptos estão embaixo, então, numa alta aí, pode ser que ela bata um valor bem maior, tá? Bom, rapaziada, meu teclado está bugando aqui a parte de preencher, porque ele tá ficando na frente de onde eu tenho que preencher. Então, eu digitei o valor que eu quero tirar em uma outra aba, copiei e vou colar aqui, tá? 180, BSW, vamos confirmar, vai ter taxa, sempre falei isso pra vocês, né? Tudo tem taxa, então é sempre bom deixar um pouco de BNB, tá? Pra você poder tirar. Ficou tela escura porque eu tô colocando minha senha, obviamente. Tá aí pedindo a confirmação. Daqui a pouquinho ele já vai executar. Aí, ó, ele tirou, já aplicou ali, agora eu tô com 364 dólares, tá? Lembrando que eu entrei por volta de 260 ou 270, não lembro quanto foi, mas foi isso. Então, eu retirei aqui já parte do meu lucro. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na parte de Exchange. E o legal dessa Exchange, tá? Lembrando que o link vai estar aqui na descrição. Quando você fizer um swap, eles falam que retornam a taxa em BSW, tá? Então, você não perde aqueles 3% da taxa da plataforma. Ela recompensa com o token dela. Então, se você for fazer um swap, você pode, ao invés de usar a Pancake, eu gosto muito da Pancake, tá? Usar ela porque aí você retorna BSW. Então, se você, por exemplo, for fazer que nem eu aí, mexer 300 dólares, é 9 dólares em BSW aí que a gente retorna, tá? Vamos ver se vai retornar mesmo, né? Eu estou falando isso, mas quando eu fiz, vocês podem ver que está zerado. Quando eu fiz, não tinha esse retorno. Agora tem esse retorno. Então, vamos selecionar a moeda deles. BSW. Estou com 200. Ele sacou junto o que eu tinha rendido ali. Então, tá bom. Sacou junto, vamos embora. Eu vou reclamar, não. Vamos colocar aqui BUSD. Por que BUSD? Eu vou aumentar minha posição em Bitcoin e Ethereum, tá? Aproveitar aí que eles estão embaixo. O Bitcoin aí pode cair mais. Ele está a 35 mil, mas ele pode chegar a 20 mil, 23 mil, 25 mil. Mas não importa, eu vou continuar fazendo aporte. Se ele cair, eu tento comprar mais um pouquinho, tá? Então, é um investimento. Você vai colocando aporte dentro da sua estratégia, tá, rapaziada? Quando o Bitcoin subir, eu vou realizar lucro e fazer caixa, beleza? Para tentar aproveitar mais oportunidades. Então, eu vou tirar 390 aqui, 389 agora. Vamos fazer um swap aqui, confirmar o swap. Eita, 1 dólar de taxa, hein? Uh, taxinha bonita. Que isso. BNB é a nova rede Ethereum, né? Então, a gente fez essa troca aí, tá? Deixa eu ver se vai sumir aqui da balança. Deveria ter sumido. Deveria ter aparecido ali. É, aí, ó. Tá. A taxa deles não é 3% de swap, pelo visto, né? Porque eu recebi 0,59 BSW. Isso dá 1 dólar e pouco. Então, a taxa deles não é 3% da plataforma em si. Beleza? Mas, veio aqui, ó. Mensagem. Tá dando um erro aqui. Ah, apareceu aqui. Eu não vou pegar agora, tá? Porque isso daqui dá 1 dólar, mais ou menos. Quase 2 dólares. Eu pago uma taxa ali, ganho a mais. Mas, eu prefiro esperar. Porque aí, eu faço outros swaps. Eu acumulo mais aqui. E depois, eu saco tudo de uma vez. Beleza? Então, esse BSW agora, que foi para a minha carteira. O que eu vou fazer com ele? Eu não tenho um token que é BSW, BUSD, desculpa, BUSD cadastrado. Então, daqui a pouco, eu vou cadastrar o token aqui. Vou levar para Binance. Vou comprar Ethereum. Vou comprar Bitcoin. Beleza? E vou deixar aquele saldo lá, porque é meu lucro. Então, estou 100% safe, tá? Elas têm ótimas oportunidades de farm, né? Se você entende de DeFi, sabe o que é liquidez, de pool de liquidez. Então, aí, vale a pena. 582, 671. Na pool deles mesmo, 659. Se você estiver achando que está caro, espero uma outra oportunidade para entrar aí. O token dele está a 2, mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse token. Eu tenho esperança dele chegar a 5. Se ele chegar a 5, eu vou fazer uma outra venda para poder realizar o lucro. Ou então, se a porcentagem deles cair, chegar a mais ou menos 100%, que nem na PancakeSwap, eu também vou tirar um pedaço. Se ele não chegar, eu vou deixar aqui rendendo, tá? Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. E lembrando, define uma estratégia, tenta seguir ela. Faça rebalanceamento, faça caixa, tá? Faça uma divisão boa aí dos seus investimentos. Não coloque todos os investimentos em um lugar só. Se você for arriscar, arrisque com pouco, porque normalmente esse pouco vira bastante em projetos novos, alguma coisa do tipo, tá? Então, não tente pegar muito que botar tudo de uma vez só e, tipo, apostar na sorte. Não faça isso, tá? Espero que tenham curtido. Não esquece o like, se inscrever. Muito obrigado pela presença. Valeu, abraço. Fui!